A sua construtora está pronta para a reforma tributária? Os custos podem aumentar com o projeto aprovado e você precisa se preparar para as mudanças. Nesse vídeo, você vai conhecer os impactos da reforma na construção e no mercado imobiliário, as principais alterações previstas e também as melhores dicas para você e a sua construtora se prepararem. O primeiro ponto para entender é o que está em jogo, tanto para os sistemas construtivos quanto para o negócio imobiliário. Isso é, um possível aumento de custos, redução na margem de lucro e desafios fiscais que podem afetar projetos inteiros. Então, vamos para as alterações que você precisa saber. Primeiro, os tributos. O projeto de lei 64 de 2024 prevê a troca de cinco deles. O PIS-PASEP, o COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI vão ser substituídos pelo chamado IVA, o Imposto sobre Valor Agregado Dual. Ele é composto pelo CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas essa troca vai ser gradual, com o ano de 2026 como um período de teste. Segunda mudança. Os valores ainda estão sendo discutidos e sujeitos a alterações. Mas a estimativa do governo é de que a alíquota do IVA seja fixada em 26,5%. Com isso, o cálculo do imposto também vai mudar. Com o IVA, primeiro é definido o valor do produto e depois aplicada a alíquota. Fica parecido com o que acontece hoje nos Estados Unidos, por exemplo. O terceiro item é a não-cumulatividade, um dos princípios da reforma. Significa que cada empresa só vai pagar imposto sobre o valor que adicionou ao produto. O governo também vai implantar o Split Payment. Ele é um sistema bancário parecido com o PIX, que vai gerar o boleto já com o tributo destacado. Depois do pagamento, ele já divide os montantes do fornecedor e de cada um dos entes federados. Mas tem mais. Essas foram as mudanças gerais. Agora, vamos especificar ainda mais e falar do que impacta na construção civil? Agora, o tratamento é isonômico para os elementos fabricados dentro ou fora do canteiro. Ou seja, acaba a tributação diferenciada. Ela passa a não depender do sistema construtivo, o que pode significar um aumento da construção industrializada e uma possível redução também nos problemas de pós-obra. Por outro lado, o que poderá sim ter condições especiais de aplicação das regras tributárias são as atividades relacionadas aos bens imóveis, como a locação, o loteamento, a incorporação, a administração e intermediação imobiliária. Um exemplo, tanto a locação quanto a reabilitação de zonas históricas poderão ter uma alíquota reduzida em 60%. O RET, Regime Especial de Tributação, que simplifica e reduz a carga tributária aplicada nas empresas de construção, também vai ter alterações com a aprovação da reforma, passando de 4% para 1,92%. Mudanças também na contratação de fornecedores simples e MEI. No caso do simples, a geração e o aproveitamento do crédito vão ser proporcionais às alíquotas praticadas para a modalidade. Já para o MEI, não há essa possibilidade de geração de créditos, o que deve restringir a contratação desses prestadores. E por fim, a reforma incentiva o faturamento direto de materiais para o cliente, pois esses não geram créditos e são deduzidos da base de cálculo. Você já deve ter percebido que a reforma tributária vai exigir mudanças na sua construtora, de sistemas, tecnologia, planejamento, preço e muito mais. Então, em seguida, a gente vai te ajudar a se preparar desde já para essas adequações em 4 áreas principais. A área de suprimentos pode ser a primeira diretamente afetada, pois será preciso levar em conta não só o preço, mas também o quanto cada insumo vai gerar de crédito. A solução é analisar os suprimentos para entender a cadeia como um todo e quanto há de tributo na composição dos preços para aí mapear com quem é mais vantajoso negociar. Outra implicação vai ser a busca por tecnologia para gerenciar esses créditos. Então, a dica é, invista mais em tecnologia específica para lidar com a questão dos créditos e débitos tributários. Da mesma forma, vai ser preciso adaptar rotinas e processos de controle interno, além de treinar e capacitar suas equipes desde agora. Outra área diretamente impactada é a jurídica, em especial os contratos. Os contratos que a sua construtora está fazendo hoje já precisam prever possíveis mudanças tributárias que virão daqui para frente. Então, se certifique que esses contratos estão prevendo regras de como ajustar o preço caso haja aumento de tributos, por exemplo. E essas cláusulas, elas não podem ser vagas. Indique o que será revisado, como será revisado, condições e outras informações necessárias. É natural que a área de incorporação imobiliária também seja impactada, já que a precificação dos imóveis terá que levar em conta o sistema de créditos e débitos tributários. Para aplicar o IVA na incorporação e calcular o imposto, será necessário aplicar redutores, como o valor do terreno e o redutor social, fazer a dedução dos insumos e só então aplicar a alíquota. Eu sei, é muita informação e muita informação complexa, não é mesmo? Mas, se você quiser mais detalhes e dicas de como se preparar para todas essas mudanças, é só acessar gratuitamente o nosso relatório de impacto da reforma tributária na construção civil. Além de trazer explicações didáticas e exemplos, o material tem entrevistas com os principais setores da construção, como a SEBIC e a Abramati, e também percepções do mercado, de grandes construtores e incorporadores. O link está aqui na descrição desse vídeo. Esperamos ter ajudado, mas caso tenha ficado ainda alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Até mais!